E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste e último dia, até o vídeo de hoje tá top demais Vou focar aqui nessa delegacia, então vou fazer uns ajustes aí, reformar aqueles terminais, lutear tudo ali E hoje eu vou fazer um vídeo top pra vocês, tá? Mas primeiro nós vamos ter que focar nesse aqui, botando o like, beleza? Brota o like, eu quero contar com a ajuda de vocês Quero ver quem realmente é fechadão com o Tubarão, bota assim, hashtag fechadão, beleza? Dá essa moral aí que o vídeo de hoje vai ser top, tá? Os vídeos de hoje vão ser top, tá? Vou trazer esse aqui, vai ser maneiro, vamos deixar tudo esquematizado Mais tarde, por volta das 16 horas, vou trazer o do PubG Lite, que é uma atualização top aí na custão aí Que meu camarada John fez, me passou aqui em primeira mão, tá? E por volta das 19 horas, vou trazer um de leste de que vocês vão ficar de boca aberta Então, mantenha a sequência aí, brotando o like aí, valeu? Eu conto com o apoio de vocês Vamos entrar aqui, galera, vamos entrar aqui Já falei demais, vamos entrar aqui que hoje é domingão Um dia especial hoje pra todo mundo aí, pra família de vocês aí Domingo de sol, pelo menos aqui onde eu tô é domingo de sol, né? Não sei onde você tá aí, tá? Deixa aí também, se tá sol, se não tá sol, beleza? Então vamos lá, galera Tô com essas armas aqui, ó Tô com esse poder de arma aqui, beleza? Dependendo dos minutos aí, eu vou até fazer uma invasãozinha lá, tá? Vamos lá, vamos pegar aqui nossas paradinhas aqui, ó Pega tudo aqui, ó, pra gente reformar a paradinha lá, tá? Beleza, show Vamos jogar isso pra lá, joga isso pra lá Joga a carne seca pra lá, joga a cenoura pra lá Vamos pegar tudo que tem direito aqui, galera Vamos pegar tudo que tem direito aqui, vou arrastar aqui assim Senão vai ficar zoado, que o maudo vai ficar fazendo barulho, tá? Aí eu vou arrastando aqui no miudinho, no sapatinho Entendeu? Sem pressa Pra gente fazer uma paradinha da hora, tá? Mesmo assim tá fazendo barulho, não tem jeito Tá fazendo barulho, não tem jeito Pega aqui, ó, show Joga o fio pra cá Tomara que eu tenha pego tudo, tá? Eu tirei um print e comecei a fazer As paradas direitinhas ali pra não dar ruim Já temos até esses Esses cartãozinhos aqui Depois eu vou pegar pra juntar, tá? Porque, galera, é o seguinte Vamos ver aqui, ó, cadê? O ideal, o ideal é você ter esse aqui, ó Não, é o azul O ideal é você ter o azul É, tu pega esse marronzinho que não vale nada Tem o verdinho aqui, ó Eu vou, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aí qual é a ideia, tá? Qual é a ideia, beleza, ó Já estamos querendo beber uma água aqui Vamos beber uma água aqui na disciplina Suavemente aqui, ó Beleza, entra aqui, ó Vamos colocar aqui a... As paradinhas aqui, ó Eu acho que vai dar uma sobrinha aqui, hein Vamos colocar essa parada aqui Vamos colocar o fio, show de bola Isso aqui, ó Beleza, a placa de alumínio, beleza Vamos colocar o pendrive, olha aí só Vamos finalizar que a parada vai ficar louca Deixa no comentário o que vocês acharam dessa atualização, tá? Eu vou mostrar pra vocês Se vale a pena ou não vale, tá? Presta muita atenção aí na ideia Que eu vou estar passando pra vocês aí Pra ver se vocês ficam ligeiros na parada aí, tá? Ok? Vamos lá, vamos lá Show de bola Tá maneiro Pega o fiozinho aqui Mais 25 aqui, ó Tá indo bem Nós estamos com tudo aqui, ó Pega o circuito aqui Tá faltando o quê? Cara, olha isso, ó Eu tenho que fabricar essa parada aqui, cara Tenho que fabricar essa parada aqui, ó Finalizamos aqui, ó Show de bola Nós temos aqui, ó Cinco tentativas, tá? Pro terminal Cinco tentativas pro terminal Galera Não façam besteira Entendeu? Muita gente Entra aí e começa a se precipitar na parada, tá? Começa a se precipitar na parada E sai Abrindo a parada de coisa Só que, na verdade, não é pra abrir, cara Tem que esperar Entendeu? Mas tem muita gente que é Que é apressada, né, cara? Aí acabam, porra, dando remolio Uma chavinha aqui Show de bola O meu jogo, na moé O que aconteceu? Ele deu uma resetada, galera Ele deu uma resetada, meu jogo E eu tive que fazer tudo de novo aí Eu não sei que merda que eu fiz, cara Eu acho que eu estava dentro do terminal lá E... E eu dei mole, beleza? Vamos ver se a gente consegue pegar essas paradas todas aqui Antes de... Não tem, ó Não tem Beleza Vamos abrir aqui Vamos abrir, vamos Vou deixar pra abrir por último Vamos ver se a gente consegue pegar mais chave Opa, eu ouvi o barulho de zumbi, cara Aquele zumbi já estava caído Que zumbi é esse, cara? Vire, mexe, entra aqui Eu escuto o barulho de zumbi, cara Na moral Esse aqui eu já tinha aberto, né? Vamos pegar tudo aqui Show Pé de cabra Dependendo dos itens aqui Eu vou deixar pra trás, tá, galera? Ali tem um computadorzinho Aqui não tem nada Vamos entrar aqui Vamos lá por aqui, ó Aqui não tem, ó Fiz errado aqui, ó Pega aí Show Show de bola Vamos entrando aqui, ó Beleza Aqui não tem nada, né? Já limpamos esse setor aqui Show de... Cara, o jogo tá top mesmo, galera Tá top Tá bonito aqui, ó Meu corpo caído aqui, ó Ficou caído porque Aquele zumbi que explode Veio, eu fiquei travado aqui, cara Aí ele pegou e matou tuba Brincadeira não, né? Safado Vamos abrir aqui Show de bola Entendeu? Vamos desbloquear a parada ali Esse vídeo aqui Estamos ajeitando a casa Pra fazer o vídeo top Então, conto com o apoio de vocês aí Entendeu? Assiste esse vídeo aqui Vamos ver o que a gente conseguiu pegar aqui Se mudou alguma coisa Ficou alguma coisa diferente das outras pessoas, tá? Ou não, beleza? Conseguimos várias paradinhas aqui, ó Tá bonito Pega aí, ó Vamos ver se ficou diferente, né? O loot daqui com o loot de vocês, tá? Pode ser que tenha ficado diferente Então, isso vai ser uma boa, beleza? Show de bola Eu tenho o circuito sobrando Eu acho que eu ainda vou matar umas paradinhas ali Uns candanguinhos ali Vocês vão ver Eu acho que eu ainda vou matar eles, cara Lâmpada Vamos limpando Não tem direito aqui, ó Aqui não tem? Aqui, ó Daquela sala ali, ó Camarada tá caído aqui, ó Show Não vem verdinho não, cara Não vem Uma paradinha verde, cara Impressionante isso Estamos lootando aí E vamos em busca daquela Winchester, cara Estamos ajeitando aqui Pra ir em busca daquela Winchester Pode ter certeza disso, hein, galera Pode ter certeza disso aí, ó Show Deixa eu jogar pra cá Que essa fatadura aqui vai me servir, galera Essa fatadura aqui, ó Vai me servir aqui, ó Beleza Show de bola Joga a pilha pra cá Isso aqui eu não vou querer, né? Joga isso pra cá O que a gente vai tirar aqui, galera? Vamos tirar o álcool Vamos tirar o álcool Vamos pegar Essa porquinha aqui Que essa porquinha é boa É boa Isso aqui é outro banheiro aqui que não abre? É outro banheiro que não abre Vamos ver aqui Um direto lá Show de bola Antigamente o circuito era o maior problema, né, cara? A galera ficava sufocada Caraca, eu não tenho circuito Para Eu sei que ela agora Circuito é molezinha Circuito é molezinha a pegar, cara Vamos ver aqui, ó Aqui tem Ah, aqui tem umas paradinhas aqui, ó Aqui, ó Tem uma parada aqui que eu ia deixar passar E não ia abrir, tá vendo? Tubarão ia dar mole aqui nessa parada aqui, tá? Opa Ô, tem um circuito Que isso aí, galera? Que zumbi é esse? Tá vendo? Tem um circuito aqui, rapaziada Tem um circuito aqui Vamos jogar esse prego para lá Que a gente fabrica perego E ela Peguei um Crachado capitão, hein Peguei um crachado capitão Acho que vai dar para a gente abrir uma paradinha ali, hein Vamos pegar esse circuito aqui Vamos deixar essa parada para lá E vamos pegar a lanterna, cara A lanterna é mais importante Né? A lanterna é mais importante Cara, será que é esse zumbi aqui, cara? Será que é esse? É ele mesmo, ó Safado Safado Ah, moleque Tentou sacanear o tuba, cara Tentou sacanear o tuba Agora, qual que a gente abre aqui? Tem mais, cara Eu acho que é esse aqui, ó Vamos abrir aqui, ó Vamos abrir Vamos abrir Cara, me arrepiei aqui Eu acho que é ele, hein, galera Eu acho que é ele Olha lá, ele não tá morto Safado, malandro Corre tuba Corre tuba Corre tuba Pensei que ele tava morto, cara Show agora Ah, aí não Porra, tinha que dropar uma paradinha aqui, galera Tinha que dropar uma paradinha aqui Vamos ver Ah, aqui tem uma paradinha aqui Caraca Eu pensei Ah, moleque Que safa Porra, tá de sacanagem Aí não Aí, parceiro Aí avacalhação, né? Aí avacalhação Precisa de chave Ué Ué Como é que a gente consegue essa chave aqui, galera? Deixando nos comentários aí Como é que Olha lá Tem outra aqui Caída aqui, ó Olha lá Esse aqui também tá vivo, cara Eles ficam ali sacaneando a gente Beleza 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos abrir o que aqui? Beleza Beleza Vamos Abrir um caixote aqui, galera Vamos abrir um caixote aqui Só que é o azul Deixa eu ver aqui direitinho Pra gente não dar mole aqui, tá? Deixa eu ver direitinho aqui, ó O azul Beleza Que é o do capitão Sargento E tenente Eu vou abrir o azul Caraca, esse roxo aqui é qual, cara? Alguém sabe? Deve ser do coronel, né, mano? Deve ser do coronel Será que a gente consegue pegar mais dez azuis, mano? Não sei se vale a pena, tá? Não sei se vale a pena pegar o... O cartão do coronel Vamos botar esse aqui, ó Tenho cinco tentativas Vamos ver Se a gente... Ó, galera, ó Olha isso, galera Opa Ah, tá Uh 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 Uh, moleque Show de bola Olha isso Será que a gente tem? Ó, não tem, ó Beleza Vamos botar aqui pra usar aqui, ó Nova modificação Tá topzera Rapaz Olha isso, cara O que nós pegamos aqui, ó Essa parada aqui é difícil Olha isso Uh, rapaz Tem essa parada aqui, ó Show de bola Esse carbonozinho Tem boladão aqui, ó Tem cola Vamos pegar tudo que tem direito aqui, ó Beleza Beleza Isso aqui, ó O que nós pegamos? Vamos botar pra nossa pistolinha aqui, ó Olha isso, galera, ó Ih, rapaz Ela atira Vamos ver qual o dano dela Vamos ver qual o dano dela Vamos ver Ela dá 25 de dano E a cadência é de 0.8 0.8 Nós estamos top aqui com a nossa Com a nossa Olha isso O nome Winchester, galera Quem já viu aí Sobrenatural Caraca Sobrenatural era foda, né Vamos colocar ela aqui Vamos colocar ela aqui Deixa eu pegar minha glock de novo Beleza Show de bola O circuito tá na nossa mão Pra gente poder fazer a parada lá, tá? O próximo vídeo, galera Vocês vão ver o arsenal Que eu vou gastar Pra conseguir Coisa boa aqui, tá, galera? Pra conseguir coisa boa Vocês vão ver o arsenal Que eu vou gastar, hein Vocês vão ficar de boca aberta Vou deixar essas paradas aqui Tem coisa aqui que eu peguei aqui, ó No circuito não foi aqui não Mas vamos deixar do jeito que tá aqui, valeu? Eu espero que você, ó Opa, roupa, ó Roupa Vou precisar pra poder utilizar, hein Ó Vou precisar pra poder utilizar lá na invasão lá Que a gente vai fazer mais tarde, valeu? Tamo junto aí, galera Um abração Fui Tchau 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 Tchau